Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim dar uma dica para vocês caso vocês tenham alguma pitaia plantada em cultor vivo como é aqui esse caso esse aqui é um pé de moringa, pessoal como vocês podem ver tem várias plantas aqui plantadas em cultor vivo aqui eu tenho também mais alguns exemplos aqui da moringa a ideia que eu vim dar para vocês aqui hoje pessoal caso se aconteceu algum acidente com o seu tutor no caso aqui a moringa venha tombar devido ao vento ou algum tipo de acidente com a planta a ideia que eu dei para vocês aqui que vocês podem estar recuperando essa planta como foi o caso dessa planta aqui essa moringa ela tombou devido aos últimos ventos que aconteceu aí nessa semana aí que deu um vendaval aí no Brasil e no mundo e que veio ocasionar muitos prejuízos e como foi o caso dessa planta aqui pessoal devido ao vento ela tombou no chão aqui deitou quase que cai em cima das minhas pitaias ali mas aí ela tombou aqui no meio eu levantei ela novamente como ela está com a raiz bem grossa como vocês podem ver a raiz dela bem grossona a raiz ainda está conectada ali ao caule e vocês podem estar levantando ela amarrando ela aqui foi improvisado um fitilho mas eu vou botar uma corda aqui mais resistente botei uma madeira aqui também da própria moringa fiz a poda em cima dela para tirar os galhos para não estar pesando e o vento está derrubando novamente aqui como vocês podem ver ainda tem uma espécie de fitilho plantado e como eu não quero perder essas plantas que já estão enraizadas aí estão desenvolvendo resolvi levantar ela aqui e fazer a recuperação dessa planta e continuar o seu desenvolvimento então vim dar essa ideia para vocês aí pessoal que de repente se vier acontecer com vocês mas também como aconteceu comigo e a planta ainda tiver raiz aí na parte baixa dela conectada com o caule vocês podem estar recuperando ela levanta ela faz o corte da parte de cima amarra ela bota alguma escora para manter ela em pé por um período para ela poder se recuperar novamente porque essa planta pessoal é muito resistente a moringa essa planta pessoal inclusive eu às vezes eu corto alguns galhos dela como esses galhos aqui que eu acabei de tirar pega um galho desse aqui arranca essas folhas todas olha a grossura desse caule aí pessoal enfia ele no chão aí pressione bem esse tronco aí no solo aí pessoal tá brotando ela é muito resistente essa planta ela enraiza fácil só você cortar lá os galhos tirar as folhas enfia ela no chão aí já tá brotando logo logo se tornará uma planta como essa aqui que também fiz do mesmo jeito eu plantei ali só o caule puro ela rebrotou e subiu tenho também mais outros exemplos aqui ó essa aqui ó o caule tá um pouquinho também grosso enfiei ele aqui olha quantos galhos são são quatro galhos já tá subindo logo logo já vou ter mais um tronco vivo e dessa forma ela desenvolve bem rápido e para entrar de semente pessoal ela também cresce rápido mas desse jeito aqui ó ela já com esse tamanhozinho que ela tá aqui ela já começa a soltar flores e aí as abelhas as mangangaba vem logo logo na flor para quem tem plantio de maracujá pessoal essa planta atrai muitas mangangaba aí ela vem aqui na flor do maracujá e vai fazer a polinização muito legal essa planta moringa olífera além de ter essa formação muito legal aí para hospitais aí dá para fazer um tuto vivo bem legal e vocês vai podando ela e ela fica nesse formato maneiro aqui as plantas crescem aqui à vontade um espaço bem confortável para hospitais se você gostou desse vídeo peça que deixe um joinha aí para ajudar o canal você que não é inscrito ainda se inscreva no canal vem trazer essas ideias essas dicas para vocês até o próximo vídeo pessoal valeu fui tchau tchau